E aí, quantos que é os pernil? Três. Dois a seis, três a nove, quatro a dois. E quantos contos? Vai por dois não? Filma a nóis, filma a nóis, ó. Não tem pernil pra nóis, vai gatinho mesmo. A GCM catou todos os pernil. Hoje não tá vendendo pernil por causa da GCM. Vai cambista e guardador de carro tem bastante por aí. Pode ficar tranquilo. E aí? E aí 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 A licoré do setor, o terror, a licoré do setor, o terror, a licoré do setor. Fique campeão! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho